Bom, essa história começa contando que a minha avó e o meu avô brigavam muito e a minha mãe, ela é a quinta filha da minha avó, e minha avó não queria ter ela de jeito nenhum porque o meu avô bebia muito, traía muito ela e acabava chegando em casa e forçando a minha avó a ficar e tal e minha avó acabava engravidando. Então a minha avó tinha rejeição pelos últimos filhos que ela teve e minha mãe foi uma dessas pessoas rejeitadas. A gente sempre foi muito pobre e a gente morava bem no interior e ali tinha várias fazendinhas e tinha meio que uma cozinha comunitária onde tinha um forno a lenha que todo mundo ia lá cozinhar. Um dia minha avó com muita raiva pegou uma caçamba gigantesca, colocou em cima do forno a lenha colocou a minha mãe dentro, encheu até metade de água e tacou fogo na lenha e saiu e deixou minha mãe cozinhando. A sorte é que outra senhora que foi mexendo no forno a lenha viu a criança, viu que a água estava começando a esquentar e tirou ela e viu que a minha avó não queria ela, que era pra deixar ela morrer, que não sei o que. Bem complicado nessa época. Então o que ela fez? Ela pegou a minha mãe pra criar. Então eu tenho a minha avó que criou a minha mãe, que tirou ela do fogo e tenho a minha avó que colocou a minha mãe no fogo. Só que a minha mãe nunca perdeu o contato com a mãe dela de verdade, né? Quando a minha mãe fez três aninhos de idade, ela teve uma doença chamada poliomielite e como sequela ela ficou paraplégica, ou seja, minha mãe tinha três aninhos e ficou paraplégica. Tadinha, minha mãe não podia correr, não podia dançar, não podia curtir nada com os amigos dela. Ela até ia pra escola, só que quando ela chegou ali na quinta série, a escola que tinha pra outras idades era mais longe e todas as crianças iam a pé na estrada de terra. Quando a escola era pertinha, as crianças levavam ela. Quando a escola era longe, as crianças já não... 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 queria levar ela pra escola, então minha mãe estudou só até ali. Minha mãe foi até ali. E a vida da minha mãe começou a ficar bem difícil, bem dura. E minha mãe começou a atrapalhar na roça, começou a trabalhar em vários lugares, sabe? Mesmo na cadeira de rodas, minha mãe nunca deixou de trabalhar. Ela sempre foi muito guerreira. A cadeira de rodas pra ela nunca foi uma desculpa pra ela deixar de fazer alguma coisa, pra ela deixar de viver, deixar de correr atrás dela. Quando a minha mãe fez 16 anos de idade, ela perdeu a minha avó que salvou ela da panela. Ela morreu. E depois, pouquinho tempo depois, o meu avô morreu também. A gente pensa que deve ser depressão, porque um velhinho é velhinha casado há muito tempo, quando morre o outro vai também. Aí a minha mãe com 16 anos ficou completamente sem rumo. Ela não sabia o que fazer, pra onde ir, o que que ela ia comer, como que ela ia fazer da vida. Porque querendo ou não, ela tinha minha avó, né? E ela ficou sem rumo. Aí o que que acontece? Ela não sabia o que fazia. E além de tudo, a mãe dela ainda foi atrás dela pra tentar, tipo assim... Porque como as casinhas da roça não eram de ninguém, quem dominasse primeiro chegava no lugar. E foi exatamente isso que a mãe da minha mãe fez. Ela chegou pra tomar a casa da minha mãe, falando pra ela que ela não ia conseguir viver sozinha, que ela tava numa cadeira de rodas, que era melhor ela ceder logo e entregar o lugar. E minha mãe não querendo viver no meio daquela confusão, não querendo ver nem a cara da mãe dela, ela pegou, juntou as tralhas e foi pra rodoviária. Quando ela chegou lá na rodoviária, ela estava na beira do abismo, ela não sabia o que fazer, ela tava pedindo ajuda pra Deus, pra Deus tocar no coração dela, ensinar pra ela, mostrar pra ela onde que ela tem que ir, o que que ela vai fazer da vida dela. Ela realmente tava sem rumo. Aí você já sabe como é Deus, né? Cheio de milagres. Ele colocou um anjo na vida da minha mãe, que sentou do lado dela na rodoviária e já viu como que é mulher, né? Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Elas começaram a conversar, 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 conversar. E aí, essa moça viu que a minha mãe, por mais que ela tava na cadeira de rodas, minha mãe era muito guerreira e trabalhadeira, nada impedia ela. Ela falou assim, você quer trabalhar lá em casa? Lá em casa tem um quartinho de empregada, eu tenho dois filhos e eu tô precisando de uma babá. Você me ajuda a cuidar deles? Pra minha mãe foi um milagre, né? Minha mãe foi ajudar essa mulher. E ali ela viveu durante muitos anos, fez várias coisas. Até que as crianças cresceram, passaram cinco anos por aí. Ela já não tinha muito o que fazer ali na casa. Ela pegou e decidiu voltar pra cidade dela. Quando ela voltou, ela me conta que ela tinha que andar quilômetros e quilômetros com a cadeira de rodas dela pra ir pra fábrica. Ela começou a trabalhar numa fábrica de roupa e ela tinha que estar sempre indo no hospital. Cara, tem um detalhe também. Minha mãe chegou a passar por oito cirurgias e nenhuma dessas cirurgias ajudaram ela. Muito pelo contrário. Em uma dessas cirurgias ela teve complicação. Os médicos cortaram o nervo que piorou o desenvolvimento dela. Então ela realmente passou por muito transtorno. E como ela tinha que estar sempre indo no hospital, ela acabou conhecendo meu pai, que era enfermeiro, e acabou se envolvendo com ela. E ela acabou grávida. Quando minha mãe foi contar pro meu pai que tava grávida de mim, a primeira coisa que ele fez foi falar pra ela que ia arrumar o comprimido pra ela abortar. E ela não quis. Se tinha uma coisa que a minha mãe queria ter, era eu. Eu consigo sentir esse amor, parece que lá da barriga da minha mãe por mim, sabe? Então minha mãe realmente sempre foi muito apaixonada por mim. Então minha mãe meio que fugiu dele, comigo mesmo, e foi viver a vida dela, trabalhando, me criando. E assim, desde que eu nasci, sempre pra mim também foi muito difícil. Porque eu não tinha uma mãe que sabia fazer de tudo pra mim. Era eu quem tinha que fazer as coisas pra minha mãe. Então desde nova eu sempre tive que trabalhar. Só que não pense que eu achava isso ruim não. Eu acho isso excelente. Porque pra mim, isso me ensinou a ter caráter, a ter força, a ter persistência no que eu queria. E minha mãe falava pra mim, olha minha filha, eu quero que você se forme. Se tem uma coisa que eu quero é que você se forme. Eu morro de trabalhar, mas eu quero você formada. Porque realmente é uma coisa muito importante pra mãe da gente, né? Um diploma e tal. Então eu passei no vestibular. Nossa, pra minha mãe foi uma das maiores felicidades dela. Fiz faculdade de contabilidade. Comecei a estudar e assim, trabalhava, estudava. Várias e várias vezes. Eu e minha mãe, a gente não tinha o que jantar em casa. A gente comia água, a gente comia ovo com açúcar. A gente passou muita fome, passou por muita dificuldade, passou por muita coisa. E eu me emociono porque no dia que eu terminei minha faculdade, no dia que eu fiz o meu TCC, que eu entreguei, sabe? A gente passou por muita dificuldade porque a gente queria fazer a festa de formatura, né? Pode ser um sonho de pobre, mas, sabe? Cada centavo que eu juntava no meu trabalho era pra ter a festa de formatura. E a festa não era pra mim, gente. Eu juro. A festa era pra minha mãe. Porque eu queria ver a felicidade dela. E no dia da festa de formatura, pra mim, eu acho que tanto pra mim quanto pra minha mãe, foi o dia mais feliz da nossa vida. Eu nunca vi a minha mãe com um sorriso tão encantador. E quando foi a hora dela falar no telefone, parece que todo mundo que tava ali conseguia sentir o quanto ela lutou, o quanto a gente passou por várias coisas pra conseguir ter uma vida melhor. Hoje, graças a Deus, eu sou formada. Eu ganho muito bem. Minha mãe não precisa de trabalhar. Eu sou uma pessoa forte, guerreira. Eu tenho certeza que eu aprendi muito com ela. E eu só tenho a agradecer, gente. Então, às vezes, a gente passa fome, a gente passa dificuldade, a gente fica com raiva da vida que Deus dá pra gente na Terra. E a gente não sabe a missão que a gente tem ou como a gente tem que lidar com isso. Então, eu espero que, através dessa história, a gente aprenda a aproveitar as coisas da vida. Por mais que a gente pense que a gente não tem uma vida boa, a gente tem, gente. Ou a gente pode ter, a gente pode trabalhar e lutar pra ter. Os dias melhores virão. Então, eu espero que, realmente, a gente não desista nem da gente, nem da mãe da gente, muito menos dos nossos sonhos. Oi, Mekettes. Tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balt. Me segue aí nas minhas redes sociais. Gente, eu me emociono muito com a história, assim, Achei muito bacana, eu trouxe essa história no canal exatamente porque fala sobre superação, sobre conquistas, sobre realização. E não é só sobre isso, é sobre uma doença que ela foi pela vida inteira e, mesmo assim, não deixou com que essas pessoas desistissem da vida ou não lutassem ou quisessem ir por um caminho mais fácil. enfim, acredito que toda mãe, ela luta realmente pra dar uma vida melhor pros filhos. Tem mães e mães, é relativo. Mas, o que eu mais aprendi com essa história mesmo foi a persistência. Mas não só a persistência da filha de querer ter uma vida melhor e dar uma vida melhor pra mãe, e sim a persistência da mãe de não aceitar que tirem o filho dela ou deixar de trabalhar ou deixar de querer correr atrás do dela por conta da cadeira de rodas. Por mais que ela passasse por esse problema, nada impediu ela realizar os sonhos dela. Então, gente, por mais que tenha muitos obstáculos na nossa vida, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Eu espero que a gente aprenda sempre com os vídeos e com as histórias. Vocês já passaram por isso? Já conseguiu conquistar alguma coisa na vida de vocês? com muita garra? Manda a história de vocês pra mim. O link vai estar aqui na descrição. Deixa no comentário o que você achou dessa história. Porque eu achei incrível. Eu realmente fiquei encantada. Achei muito legal mesmo. E eu espero trazer mais histórias assim no canal. Tá bom? Então, curte o vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Nós crescemos na comunidade. A vida inteira nunca tivemos condição financeira boa. E no nosso grupinho era eu, minha irmã mais velha e uma amiga nossa. Essa amiga, ela era completamente diferente. Pensava completamente diferente da minha e da minha irmã. Nós que crescemos dentro da comunidade gostamos das coisas da comunidade. A gente valoriza o que a gente tem. Porque é o que a gente tem. E ela era diferente. Ela não gostava dos lugares, de se envolver com as pessoas dali. E ela tinha uma perspectiva de vida completamente longe. Que muitas das vezes, dentro da nossa comunidade, ela era desacreditada. Eu e minha irmã, a gente olhava muito uma pra outra quando ela falava dos sonhos dela e pensava O que será que ela tá com a cabeça, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente admirava ela. Porque, por mais que ela fosse uma garota de comunidade, ela sempre foi extremamente vaidosa, cuidadosa, estudiosa. Porque as pessoas têm mania de ter preconceito com a gente, né? Que a gente não é capaz, que a gente não pode. A gente mesmo já teve esse preconceito com a gente. E foi quando ela fez 18 anos de idade. A vida inteira, ela sempre falou que ela queria ir embora, que ela queria ter dinheiro, que ela queria estudar, que ela queria ser alguém na vida, que ela não ia fazer igual os pais dela que cresceram, envelheceram ali na comunidade, vivendo naquela zona de conforto, naquele comodismo que eles viviam, né? Pega aqui uma comidinha com um, faz churrasquinho com o outro, tira um dinheirinho fazendo um bico daqui, um dinheirinho fazendo um bico dali. Não. Ela queria ter uma vida, ela queria ter uma formação. E aquilo, de certa forma, sempre foi muito admirável, tanto por mim quanto pra minha irmã. Quando ela fez 18 anos de idade, foi dito e feito. Ela simplesmente pegou o dinheirinho que ela tinha feito dos bicos ali na comunidade, porque ela sempre foi trabalhadeira, sempre gostou, assim, de arrumar cabelo, maquiagem. Ela sempre se cuidou, sabe? Sempre gostou de trabalhar. Ela pegou o dinheirinho dela e, ó, vazou pra São Paulo. Quando ela chegou lá em São Paulo, ela foi sozinha. Ela foi e conheceu um rapaz. Ela começou a ligar pra gente e contou pra gente que esse rapaz ajudava muito ela. Ela ligava pra gente de chamada de vídeo, mostrava a casa que ela tava, as roupas que ela tinha, os lugares maravilhosos que esse homem levava a ela, dava dinheiro pra ela, tratava ela super bem. E a gente achava aquilo incrível, né? Mas, assim, pouco tempo depois, ela descobriu que esse cara era casado. E ela mal começou com ele e já terminaram. Só que ela tinha começado a fazer um curso de comissária de bordo. O que pra gente era extremamente distinto, diferente, distante. Tipo, ela nasceu dentro de uma comunidade onde mal tinha uma porta na casa dela e ela tava estudando pra andar de avião. Uma coisa que a gente nunca passou pela cabeça conseguir um dia isso. Porque é muito caro passagem, né? E ela começou a estudar quando ela tava com esse rapaz. Mas como esse rapaz tava casado? E ela teve que se virar sozinha. Foi quando ela conseguiu achar uma lanchonete e trabalhar ali naquela lanchonete. E ela tava passando muita peste porque ela tava terminando o curso dela e ela tinha que pagar agora a casinha dela porque o rapaz que ela tinha conhecido que ela mudou, né? Ela não quis mais ficar envolvida com ele. Foi um grande exemplo pra gente também ela não ter continuado um relacionamento com uma pessoa comprometida. Isso mostrou que ela tem caráter e personalidade. Isso também admirava. E aí, nessa lanchonete, ela arrumou um barraquinho pra ela. Só que, como ela precisava terminar o curso, pagar as coisas, ela contou pra gente que ela decidiu ser garota de luxo. E ela só conseguiu ser acompanhante de luxo porque ela tinha essa perspectiva futurística e glamurosa de ser diferente, né? Então, ela sempre estudou pra ter cultura, sabe? Pra ser culta, pra saber entrar e sair dos lugares. E aí, ela conseguiu arrumar uns trabalhos. E quando ela começou a pegar esses trabalhos lá em São Paulo, a garota deslanchou. Pois é, ela mudou pra um apartamento super chique que começou a mudar completamente o jeito de vestir, o jeito de falar, mais do que ela já era. E aí, ela terminou o curso de aeromoça. E depois que ela começou o curso de aeromoça, que ela começou a trabalhar com isso, ela decidiu que ela queria fazer direito. E ela começou a estudar direito. E aí, ali naquela vida dela, ela estudando, ela fazendo as coisas dela, ganhando o dinheiro dela, e sempre incentivando a gente a trabalhar, a fazer as nossas coisas, ela conheceu um rapaz, porque esse rapaz falou pra ela que queria ter um relacionamento com ela, só que ela tinha que deixar a vida de garota de luxo. E como ela já era aeromoça, já tinha o dinheiro dela, mas ela tinha essa renda, ela decidiu abrir mão e investir nela mesma. Hoje, ela tem relacionamento com um fotógrafo, que é esse rapaz. Ela é muito feliz, eles viajam o mundo, ela colocou silicone, fez várias plásticas, faz academia, mora num apartamento maravilhoso. E eu gosto de contar a história dela, porque a história dela é o maior exemplo perto de mim, né? Ela é a pessoa mais próxima de mim, que veio do zero, que saiu da comunidade e conseguiu crescer e vencer na vida. Ela é um exemplo de força, de coragem, de determinação, de persistência, porque todo mundo desacreditou dela, todo mundo pensou que ela não ia aguentar muito tempo e voltaria pra comunidade. Muitas pessoas falaram que ela foi, que ela virou mesmo garota de programa, mas ninguém sabe de verdade o que é que ela passou. E hoje ela é feliz, ela é casada, ela é formada, ela é inteligente, ela é dona do nariz dela, dona da vida dela. E eu vim contar essa história, porque muitas das vezes, a gente fala que amizade não influencia. E quando eu vi a vida dela mudando, eu posso dizer o quanto ela me influencia também. Hoje eu sou uma menina que eu quero trabalhar, eu quero conquistar minha independência, eu quero ser dona do meu nariz, eu não tenho vontade de me relacionar com pessoas casadas, tudo isso por influência dela. Porque a minha mãe, infelizmente, a minha tia, as pessoas que moram aqui na minha comunidade, ninguém é espelho pra mim. Eu não tenho vontade de ser como nenhuma delas. E eu não tenho muito exemplo a seguir, eu não tenho muito pra onde olhar e querer criar uma perspectiva melhor da minha vida. Ela foi o maior exemplo que eu tenho, ela foi e ela é o maior exemplo que eu tenho. E eu quero alcançar esse objetivo, custe o que custar. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu vim trazer essa história exatamente pelo ponto de vista da garota, a perspectiva que ela tem de futuro, olhando pra uma pessoa que conseguiu crescer, vencer e alcançar, visto que as pessoas ali mesmo da comunidade não acreditavam no futuro dessa pessoa que quis evoluir na vida. E fica de exemplo, porque muitas das vezes a gente não entende a realidade do outro. A gente pensa que uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade, ela não cresce porque ela não quer, sendo que no fundo é um pouco de falta de oportunidade, e a pessoa ela tem que conseguir se desdobrar, né? Eu queria ter tido o ponto de vista dessa menina que foi pra São Paulo, que trabalhou, entender em quem que ela se inspirou, como ela se inspirou, né? Sempre foi a menina trabalhadeira que correu atrás do dela e ela acaba influenciando aquelas pessoas que ficaram na comunidade a também seguirem aquele exemplo. Porque infelizmente, muitas mães, pais, tios, avós, eles crescem, eles nascem, crescem e morrem dentro da comunidade e não conseguem sair dessa zona. E ali vai gerando filhos, netos, bisnetos, que também vão repetindo esse ciclo e com muito custo conseguem sair dessa zona pra ter um crescimento maior e também ter voz e ter espaço fora da comunidade. Porque muitas pessoas não dão oportunidade pras pessoas da comunidade, né? Realmente tem um preconceito muito grande. Então é muito legal ver que essa garota cresceu, que ela evoluiu, que ela conseguiu conquistar as coisas dela e fique de exemplo. Pra maioria das pessoas, dependendo se você nasce em comunidade ou não, na roça ou não, se você tem oportunidade ou não, quando você decide sair da sua zona de conforto e viver coisas que você nunca viveu, por mais que você tenha um pouco de medo, acredite, tenha fé, Deus sempre tá com a gente, nunca nos desampara, nunca nos abandona. Você vai realizar todos os seus sonhos e é isso que eu desejo pra todo mundo, tá bom? Deixe nos comentários o que você acha desse vídeo, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.